Eu quero filmar ele saindo e entrando Então tem que ir mais perto Tem que botar um suporte aqui pra câmera Negócio com latinha pra lá Dança do Siri na praia Peguei aquele lá, que tá mais perto Vamos ver que liga aqui, eu quero que eu vou pegar Não, mas ó, eu podia pegar a casa do meu ponto Não, ele que vai sair Não, ele que vai sair Não, ele que vai sair E aí, ó, ele está, ele está, ele vem ver, ele vai junto na carinha. A mão tem que vir ele Mas tá acabando por aí que vai Ó A mão da gente tem uma pausa É O que é isso? O que é isso? Ai, caramba! O que é que é o principal da pareia? Foi, ó! Olha só! Oi! Ei, eu estou com um pouquinho! E aí